Vamos ver se o scanner tá pegando a maior aqui ó, perfeito, ele pegou já o ponto maior aqui ó, ponto X, ponto A, então a gente tem aí o Gartner nesse nível aqui, então com base no padrão a gente tem ainda um movimento aí interessante de alta aí ó, de mil e poucos pontos aí para buscar no euro, a expectativa de movimento de Alva é o ponto B, então oportunidade que ele aparecer aqui em M15 ou M10 tá, a gente pode começar a procurar venda nele, e aí que que eu fiz aqui ontem ó, uma expectativa desse movimento, fiz uma venda aqui, um stop na máxima aqui, stop na máxima, entrei só com metade da ordem, e a outra metade eu coloquei na retração de 61. Pô, maneiro, essa estratégia é boa. Ó, e aí pegou ontem mesmo a segunda ordem, pegou a segunda e hoje eu fechei na abertura, 700 pontinhos. Lembrando que a entrada foi numa perna CD, desse padrão harmônico eu identifiquei, uma possível formação de uma perna CD, onde nós temos o butterfly, que é uma extensão, ok, porém eu fui um pouco mais conservador e coloquei o take profit neste nível, e aí neste nível até acabei modificando, trouxe um pouquinho mais um ponto, dois pontos abaixo aqui, desta linha de resistência. E temos aqui um padrão, um DEP CREB, ok, que aí nós temos um alvo interessante, próximo, 1.00081, ok, então vamos aguardar aí a movimentação do preço em USD-CHF para o dia de hoje. O nosso padrão que nós estávamos estudando, o DEP CREB, foi atingido, olha que interessante, era o nosso alvo, aqui nós tínhamos, nós estávamos trabalhando numa oportunidade da perna CD, e aí o mercado atingiu o ponto D, até ultrapassou um pouco, aqui agora ele pode...